Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Jonathan Nascimento, certificado pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Eu sou correspondente bancário, também analista de crédito, e vocês estão aqui no maior canal do Brasil sobre esse assunto. Então vamos lá, vou responder aqui algumas perguntas que vocês colocaram no vídeo anterior. Quem aqui já segue o canal sabe que eu respondo ao vivo algumas perguntas que vocês colocam aí nos comentários. E também, pessoal, eu estou toda hora lá no Instagram tirando várias dúvidas. Hoje eu passei um dia lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aí embaixo para vocês. Temos aqui a Anadi Theodoro fez a seguinte pergunta. Como fazer a simulação do consignado de um jeito sem correr risco? Muito boa essa pergunta. Para você fazer essa simulação do consignado de um jeito correto, a minha recomendação para vocês. Tem dois ou um, ou vocês aguardam, aguardam a regulamentação, aguardam alguns bancos, outros bancos aí se pronunciarem, porque até o momento apenas o Banco Pan, Facta e Safra estão fazendo esse pré-cadastro. Mas a simulação, ela não é o pré-cadastro, tá? A simulação é o seguinte, você entra em contato com a financeira, a financeira coloca ali o seu CPF, o seu nome, data do seu nascimento, e já dá para ver qual é o valor que é liberado para você. A média está entre R$2.000,00 para quem recebe R$400,00 de benefício. Por quê? Quem recebe R$400,00 de benefício, pode ter um desconto máximo de até R$160,00 por parcela, que é a mais consignável de 40%. Então, quem vai pagar 24 parcelas de R$160,00, está tendo em média a liberação de R$2.000,00, mais do que R$2.000,00, R$2.050,00, R$2.029,00, mais ou menos esse valor, pelos bancos que já estão fazendo aí. Então, para você fazer de uma forma segura, procura uma financeira de sua segurança, se você conhecer alguma de forma presencial, vai de forma presencial, ou tem muitas financeiras aí online que são seguras. Verifica o CNPJ dela, verifica se ela tem alguma reclamação lá no Reclame Aqui. Então você pode fazer, geralmente eles estão te levando para o WhatsApp e no WhatsApp está tendo uma conversa humana, tá? Uma conversa humana, onde você passa as informações e eles fazem a simulação para você. A simulação não é pré-contrato, tá? Pré-contrato, você passa lá muitas informações pessoais. A simulação, basta você passar CPF, seu nome completo, data de nascimento e o seu código familiar. Só isso já dá a simulação, tá bom? Então, para fazer de forma segura é isso, sem correr risco e, claro, como eu estou te falando, tem muita gente, tem muitos golpistas aplicando golpes, tá? Então, como eu não caio em golpe? Verifica, verifica se essa pessoa que está conversando com você é uma pessoa de verdade. Procura as redes sociais dela, procura o Instagram dela, pede o Instagram, qual é o teu Instagram, qual é o teu Facebook, tem canal no YouTube, quem é você? Tenta conhecer a pessoa, certo? Se não tiver nenhuma informação dela por aí, então já desconfia, né? E outra, se te pedir qualquer valor antecipado, já cancelou, é golpe, é golpe. Eles estão aplicando isso, tá? A minha missão aqui no canal, tenho duas missões aqui no canal. Primeira missão, evitar que você caia em golpes. Você quer um empréstimo? Poxa, como que você, a pessoa que está precisando de um empréstimo, vai pagar o golpista? Mas, infelizmente, já vi muita gente que pagou 200 reais, 500 reais, mil reais para golpista, porque caiu na história dos golpistas, né? Então, a primeira missão do meu canal aqui é evitar que vocês caiam em golpe. Existem muitas estratégias, tá? Os golpistas aí estão cada vez mais avançados. Eles já mandam você até para o cartório. Ó, paga esse boleto no cartório. Aí a pessoa, poxa, no cartório, né? Então, é verdade mesmo. Não é verdade, pessoal. É tudo golpe, tá? Então, a primeira missão, evitar vocês cair aí em golpe. Segunda missão, manter vocês informados no que é informação de verdade, diretamente da fonte, tá? Para fazer pelo Banco Pan, eu mesmo posso fazer sem a ajuda de ninguém? Pode, claro que pode. O Banco Pan, eles começaram a fazer aí através do próprio WhatsApp deles. Mas, eu ouvi muita gente falar que está dando bug, tá? Tem gente que está demorando a resposta do Banco Pan. Por quê? É milhões de pessoas acessando o WhatsApp deles, né? Então, o que eu recomendo a vocês? Procurar uma financeira. Por quê? Pessoal, se você for fazer um empréstimo direto do Banco Pan ou com a financeira, não vai ter diferença na taxa de juros. O Banco Pan, a taxa de juros deles está 4,98. Esse é o valor da taxa de juros deles para esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Qual é o papel da financeira? Se o Banco Pan fosse fazer tudo sozinho, atender esses milhões de brasileiros, tudo sozinho, eles não iam ter estrutura nem pessoas suficientes para isso. É por isso que existe a financeira para ajudar nesse atendimento dos bancos, entende? Então, a financeira é apenas o intercessor entre a pessoa que quer o empréstimo e o banco. Quem paga é o banco. Não é a financeira que coloca a taxa de juros, não é a financeira que faz o pagamento. Quem faz o pagamento é o banco. E também quem paga a gente é o banco, tá? Quem é correspondente bancário, financeira, não pode cobrar nenhum valor para fazer esse processo aqui de pré-cadastro e também para fazer o empréstimo. Não pode cobrar, é crime. Se alguma financeira cobrar vocês aí, pode denunciar porque é crime. A Márcia disse, eu imprimi, assinei e enviei as fotos da papelada. O cara pediu 280 reais para desbloquear um dispositivo. Isso é crime, isso é golpe, tá, Márcia? Olha aí, tem muita gente, hein? Tem muita gente caindo em golpe. Não cai em golpes, tá? Me tira uma dúvida. Eu fui pessoalmente numa financeira e fiz o pré-cadastro pelo Banco Pan e hoje a menina me ligou falando que eu fui reprovado e ela não soube o que aconteceu. Me tira essa dúvida, olha. Beleza. Primeiro pré-requisito para você fazer esse empréstimo é você ser o titular do benefício, tá? Você é titular, o benefício é seu. Beleza, ok. Segundo, as suas documentações têm que estar tudo válido, tá? Por exemplo, a identidade. A identidade tem uma validade de 10 anos. Tem gente que está colocando aí a identidade quando ela era de menor. A pessoa, a identidade tem 20 anos. Não vai passar, pessoal. Não vai passar. A documentação tem que estar tudo correto, tá? Essa questão de aprovação aí não tem a ver com o crédito. Ou seja, não tem a ver com a análise de crédito. Não é se você é negativado ou não, entende? Se você foi reprovado, provavelmente são os documentos. Em algum momento, os documentos não passaram na análise, tá? Porque tem a análise documental. E tem outra. No Banco Pan, tem que ser maior de 20 anos, tá? Eu não sei qual é a sua idade, mas pode ser por causa disso, tá? Põe mais umas dúvidas aí. Tentei fazer uma conta digital Banco Pan e a conta não foi aprovada ainda. Posso fazer o empréstimo? Pode. Não precisa ter conta no Banco Pan para fazer esse empréstimo. Precisa ter uma conta na caixa, tá? Pode ser a conta digital, que o caixa tem. Pode ser a conta poupança. Tem que ser conta na caixa.